Música Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal Estamos aqui na nossa textura HD galera Onde vocês ajudam o Mano Spock a fazer uma textura para o nosso Minecraft, tá certo? E pra quem é novo no canal e não sabe como ajudar o Mano Spock É simples, é só postar aqui embaixo na descrição O bloco que você quer que seja feito e também deixa aquele like galudo Que quando eu terminar a textura, o seu nome, o nome da galera que está participando em peso Eu vou colocar na tela de inicialização da nossa textura, tá certo galera? Então, sem mais demora, vocês pediram pra eu continuar os mobs, né? Os mobs, como se diz? Os mobs agressivos Então, eu só vou dar uma repaginada aqui pra galera que... Opa, vamos aqui Pra galera que chegou agora no canal e não viu Ó, nós temos aqui os minérios As ferramentas É... as espadas, os machados Falta eu fazer o... A enxada, né? Aqui tem a grama, ó A grama Ficou muito, muito, muito foda E nós temos aqui as madeiras O tijolo é um dos que eu mais gostei, ó Ficou muito bacana, olha Ficou bem legal E aqui nós temos o porquinho A vaquinha que eu fiz ela com o olhar de dó Pra você não chegar e... Ela pisca Pisca, vai Pisca Olha lá, piscou Vocês viram, né? Pisca ovelha também Pisca A ovelha pisca também Então galera Vamos lá Eu tenho que apresentar pra vocês Hoje eu vou apresentar a aranha Tá certo? Aranha Então Eu vou soltar ela onde? Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos ver Já tem duas aqui dentro Mostrou, mostrou Então vamos entrar aqui Rapidinho Esse vídeo é um vídeo sem demora Pois eu não gosto de demorar Com a nossa textura Pra vocês verem E postarem tudo o que vocês quiserem Aqui nos comentários Tá certo, galera? Então galera Essa skin, né? Essa textura da aranha Foi enviada pelo Rafael Bezerra Muito obrigado, Rafael Eu realmente gostei muito E eu queria perguntar pra vocês O que eu devo mudar nessa aranha? Eu tava pensando em deixar essa aranha aqui Um pouco mais cinza Não tão Ela tá meio marrom Eu queria deixar ela mais cinza A aranha da caverna Eu gostei muito, mano Muito Para Para aí Para aí Briga da aranha Briga da aranha Para com esse foco Então aqui, ó Vai Deixa eu prender ela aqui Aí Nós aqui temos a aranha da caverninha E aqui A aranha normal Tá certo, galera? Sério Gostei muito dessa aranha Pois Pois ela tem a perna rajadinha Toda bonitinha e tal E eu queria saber O que vocês acharam Dessa textura Dessas duas Skins Dessas duas texturas Texturas Da aranha Tá certo? Então Poste tudo aqui nos comentários O que o seu coração mandar Mas não se esqueça De deixar aquele like Galudo Para ajudar o Mano Spock Vamos ver Vamos ver se com a força Dos galudos Nós chegamos a 6 mil likes Tá certo, galera? Então poste aqui Se vocês querem aranha cinza Poste em Hashtag Aranha cinza Para quem chegou até aqui E quer aranha cinza Tá certo? Um forte abraço Falou Mano Briga de aranha Olha lá a aranha Que é na cama Tá chamando a outra Eita Olha lá Tá chamando a outra Pra vir pra cama Eita Aranha Aranha Não sei não Sei não Sei não Sei não Falou